Fala galera top, sejam bem-vindos ao Levelplay RJ, no vídeo de hoje vamos conferir o início de gameplay de Planet of Lana. Esse game encontra-se disponível no Game Pass, antes de darmos continuidade, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal e deixe aquele like maneiro pra fortalecer. Bom é isso aí bora pro play. Ana! Iro! Iwaki! Narameo! Olaiki! Ilohima! Nada menos! Olai! Chie! Ima Hana! Olai! Bramale, Iloh! Olai! Olai! Veno! Olai, Iloh! Veno! Veno! Shhh! Ima Hana! Veno! Olai! Veno! Olai! Veno! Olai! 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Hielo! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?